E aí pessoal, tudo beleza? Voltamos aqui com os operadores do Rainbow Six E hoje a gente vai trazer aqui a atacante Zofia da Polônia, atacante polonesa, vamos lá O loadout dela aqui tem duas armas, a primeira seria a LMGE e a segunda seria a M762 Entre essas duas, por questão de gosto, de não curtir essas armas mais pesadas, aquelas armas que tem o apelido de Rambo Eu prefiro a M762, é por gosto mesmo, as duas são muito boas, essa aqui tem a desvantagem de demorar para recarregar Mas essa aqui também, o dano se você for ver é um pouquinho maior do que essa daqui A taxa de giros também é um pouquinho maior, não tem muita diferença É realmente questão de gosto, porque eu prefiro esse tipo de arma aqui A arma secundária seria a RG15, é uma pistola que tem uma mira holográfica automaticamente embutida Então é extremamente muito útil mesmo O gate secundária que ela tem aqui seria a carga de demolição e a Claymore Por questão de gosto eu prefiro o Claymore, mas a carga de demolição também é muito boa Red Gear Uniformes, detalhes, estatísticas e perfil, você pode estar vendo com mais calma aí E o gate especial dessa Zofia aqui, basicamente é chamado de KS-79 Lifeline Que é basicamente uma espécie de... que ela tem uma parada aqui na arma dela vinculada aqui Que ela consegue estar atacando dois tipos de explosões Seria uma lançadora de granada no caso, que ela vai lançar... tem duas munições de destruição de paredes não reforçadas Os sapões e portas também E o outro tipo de munição são quatro munições que são minas concursivas, que vai deixar os inimigos atordoados E isso também afeta os seus aliados e em você mesmo Então no caso os inimigos vão ficar meio tontos, né? E aí você vai ter alguns segundos de vantagens pra estar matando eles Uma informação extra, tá? Obviamente eu acho que o pessoal já sabe Mas a defensora polonesa, que é a Ela, ela é irmã da Zofia Então o que acontece? Como elas são irmãs, automaticamente a Zofia tem uma vantagem nessa conclusão da Ela Que ela também tem um gadget que deixa o inimigo conclusivo Deixa tonto no caso, tonteado, né? E se você matar ela jogando como Zofia, você ganha mais dez pontos de vingança de irmã É só uma informação extra a mais mesmo, bora pro vídeo aí Certo, a primeira jogada aqui no mapa parque temático com a Zofia É uma jogada exemplificando exatamente o que eu falei pra vocês Com o que o gadget dela consegue tá fazendo Eu pego aquela arma, né? Do lança-granados que ela possui E vocês vão ver que eu atiro numa parede pra tá destruindo No finalzinho ali, né? Dessa jogada E nisso que eu faço esse buraco na parede Eu sei que tem um inimigo no outro lado lá e eu vou tentar levar ele E nisso que eu estou mirando naquele inimigo Eu acabo levando dois inimigos num tiro só, né? E eu acabo ficando surpreso também Tanto que eu vou até pedir desculpa pela risada alta aí que eu vou dar no final Mas chegou a ser engraçado, tá? A minha reação Mas é exatamente uma jogada extremamente simples E até o básico que a Zofia tem que fazer, né? Abrir parede sempre que possível Ninguém tá aqui, fique claro que eu tenho que perguntar Ah, os amigos que... Os amigos que meio que descambassaram falaram que é complicado Que a mina... Ai, tá doendo, tem que parar Ai, não sei o que Mas o que? Pô, louco Pera, então eu vou entrar Munição zero Pela cobertura, é carregado Tô mirando na janela, hein Eles tão onde? Eles tão onde? Eles tão onde? Ó, tem que ir, tem que ir, tem que ir Olha isso, mano Olha isso, que kill feia na porra, mano Eu feia levar um e levei os dois, mano Ó, ó, ó A segunda jogada aqui no mapa Oregon, tá? É uma jogada com a Zofia Onde eu mostro pra vocês como flunkier com ela No caso da Zofia, se ela não for o personagem que você vai estar É, mandando ali na frente, né Por exemplo, uma Ashe, um capitão, tá? Eu recomendo que a Zofia, ela seja o personagem que rotacione Que flunqueie pelos lados ou pelas costas Foi exatamente o que eu fiz O objetivo ali embaixo, tá? Enquanto os meus colegas estavam indo Na porta principal, naquela escada Eu tava indo pelas costas Eu levei os inimigos ali Abrii uma parede ali pra tá É, atrapalhando os inimigos E graças a isso E o meu time que também foi muito competente A gente acabou, é... Encurralando eles, levando os inimigos e ganhando a partida Não só a partida, que uma rodada, né Acabou a munição! Meio! Meio! Diluco! É isso aí que eu confundi o porra do meu estado ali com o bagulho do crepe, né? Foi. Foi por baixo. Ah, tem o mute no selo ali. Tá, tá. O desativador não está mais sob sua guarda. Onde que foi, onde que foi, onde que foi? Na torre. Desceu, dando certo. Era esse aqui. O desativador está seguro agora. Aliados eliminaram as forças inimigas. E a última jogada aqui no mapa litoral, tá, é um exemplo, mais uma vez, de como a Zofia é extremamente útil em encurralar os inimigos. Vocês vão ver que o objetivo ali era naquela parte do banheiro e da cozinha, tá? E no caso, eu estava naquela porta do lado do banheiro, a parede que dá para a cozinha eles não reforçaram. Então, eu peguei meu gadget, fiz um buraco ali e isso já foi o bastante, já foi o suficiente para ter uma vantagem para mim e para a minha equipe para a gente estar levando os inimigos que estavam botando a cara naquela janela ou naquela parede. Outra coisa que eu já informei para vocês em algum outro operador aí e volto a reforçar, se você estiver defendendo, tá, o objetivo que é o banheiro e a cozinha, não fiquem naquela parte do banheiro porque vocês vão ver que eu acabo levando dois inimigos naquele buraco onde passa um drone. Então, assim, tomem cuidado porque ali é extremamente fácil e óbvio, tá? Se vocês forem jogar com qualquer jogador experiente ou já tem já um bom tempo no Rainbow Six, o primeiro lugar que ele vai olhar ao descobrir que o objetivo é no banheiro e na cozinha vai ser naquele buraco de drone. Claro, e foi exatamente o que eu fiz, eu levei um inimigo e em seguida tinha um outro bobão ali e eu acabei levando ele. E graças a tudo isso que eu fiz ali, né, de encurralar os inimigos e entrar ali, o meu colega plantou o desativador, a gente ficamos esperando os inimigos e eu levei o último inimigo que faltou. Então, assim, a zofia é extremamente útil, tá? Eu recomendo demais se vocês tiverem grana, tá, para comprar ela, porque vale a pena, assim, pode comprar, ainda mais que o recuo da arma dela é quase nulo. Levei uma extra. Ai, Ricardo, tá aberto. Caralho, Ricardo. Eu levei no banheiro. É outro. É outro, caralho. Eu levei dois no banheiro já. Descendo com o gol desativador. Boa nada. Dois minutos. Aqui tá eu e o Fabio. Relaxa, Fabio. Calma, calma. Vamos lá, calma. A gente vai entrar aqui e vai ganhar essa porra. Relaxa. O desativador foi recuperado. Eu levei, Rafa. O Fabio acha que dá para plantar, mano? Vai, 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 vai. Nossa, desenhei o Capco aqui. Mas boa, vai, vai, vai. O desativador está ativo. Proteja-no a todo custo. Carregando o estrofo. Liberar espaço. Bom, é isso aí. Se você gostou, se inscreveu no canal. Comente aí embaixo. Clique no gostei. E não se esqueça que nos cantos superiores direito ali, sempre vai estar o card de todos os operadores que eu estou fazendo. Aquele grande abraço. Falou e fui. E não se esqueça de se inscrever. E não se esqueça de se inscrever. E não se esqueça de se inscrever. Tchau, tchau.